E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as lanternas de caça, um equipamento fundamental para quem realiza caçadas noturnas. Eu separei aqui uma seleção dos melhores produtos que eu já encontrei e confesso, um dos equipamentos onde eu mais gastei dinheiro tentando aí encontrar o equipamento ideal. Então eu separei uma lanterna, um equipamento para cada situação de caça e a gente vai explicar na íntegra para que cada um funciona e quais são as vantagens e quais são as partes principais de cada um desses equipamentos. E antes de falar sobre as lanternas, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar as dúvidas aí nos comentários do vídeo. Bom, caçada noturna é uma das caçadas mais difundidas ao longo do Brasil, muita gente conhece como caçada de fachada, caçada de celebrim, caçada de pongada, enfim, é a procura do animal durante a noite. Essa caçada pode ser realizada de cima do carro, ela pode ser realizada no gateio, ou seja, caminhando a pé atrás do animal e para cada uma dessas caçadas existe um tipo de equipamento adequado. Vou começar então falando para quem faz a caçada com o carro, se deslocando nas lavouras de cima do carro e eu separei aqui um cilibrinho muito potente que ele vai conectado na bateria 12V. Aqui eu trago uma dica importante, a gente pode trabalhar isso aqui de duas maneiras, ou a gente instala uma tomada 12V lá na caçamba do carro, normalmente a gente caça de caminhoneta, ou a gente faz uma extensão puxando direto da bateria. Então, esse equipamento vai funcionar numa bateria 12V. Uma parte importante desse equipamento, ele tem que ter um foco de longo alcance e ele precisa ter um foco bem fechado, ele precisa ser bem direcionado. Esse mesmo equipamento, ele possui aqui várias voltagens e testando várias voltagens, testando várias potências, eu indico o de 160W, que é esse equipamento aqui, como o mais adequado. Por quê? Porque ele tem um longo alcance e ele também tem um foco bem fechado. Ele tem uma luz extremamente branca e é muito fácil a gente identificar o animal dentro da lavoura. Então, esse é um equipamento que eu super recomendo, ele é um equipamento que ele não aquece e ele tem uma vida longa da lâmpada muito boa. Outro detalhe importante desse aparelho, ele tem um sistema de liga e desliga muito simples. Um clique liga, um clique desliga. E outra coisa, ele não tem um tempo de ficar aquecendo. Tem muitas lanternas que quando a gente liga, ela fica aquecendo e ela demora com que a luz apareça totalmente e acaba prejudicando a nossa visão. Então, esse tipo de equipamento aqui, nesse clique, nesse liga e nesse desliga, ele já sai com foco intenso, facilitando a identificação do animal e dificultando com que ele se espante basicamente com essa luz. Outra parte importante nesse tipo de aparelho é que ele possui um espelho único e apenas uma lâmpada. O que isso causa? Na verdade, ele vai causar um foco limpo, direcionado e vai evitar que apareçam sombras ou desenhos lá na imagem no momento que a gente está focando. Isso pode atrapalhar o atirador. Então, esse aqui é um foco limpo e praticamente vai colocar o animal num palco, facilitando e trazendo velocidade no disparo. E aqui eu trago um outro equipamento, que é a nossa lanterna Convoy L8. Ela basicamente tem a função desse cilibrin, porém com uma outra grande vantagem. Ela não fica conectada a fio. Então, a gente tem uma mobilidade muito maior com esse tipo de lanterna. Ela tem praticamente o mesmo foco e aí entra uma questão importante que é a duração da bateria. Ela tem uma bateria interna grande e, pela nossa experiência, ela dura mais ou menos duas horas ligada de maneira ininterrupta. Então, ela tem uma regulagem também que a gente pode utilizar uma bateria um pouco menor e deixar o equipamento mais compacto, tirando esse alongador aqui. Então, a gente retira esse alongador e consegue botar uma bateria um pouco menor, que vai deixar a lanterna um pouco mais compacta. Aí ela fica assim. Minha preferência sempre é usar o alongador por conta da duração. Quanto maior a bateria, teoricamente maior a duração da bateria. Então, eu sempre uso ela adaptada e consigo colocar uma bateria aqui. E sempre carrego mais duas baterias reservas para a gente não ficar sem luz durante a noite. Então, essa lanterna aqui me possibilita um pouco mais de mobilidade. Às vezes um porco sai baleado, a gente precisa entrar no mato. Então, com esse equipamento, a gente pode fazer procuras, inclusive a pé, sem estar conectado a nenhum tipo de fio. Essa lanterna tem um foco direcionado, um foco extremamente potente de longo alcance. Outra grande vantagem dessa lanterna é que com apenas um clique eu ligo e apenas um clique eu desligo. Isso é importante na questão de mobilidade e principalmente de agilidade no momento do tiro. Ela já sai com potência máxima nesse clique e eu desligo facilmente também. Quais são as vantagens de uma e quais são as vantagens de outra? Primeiro, a Convoy L8, ela traz muito a questão de mobilidade. Então, a gente consegue se deslocar para qualquer ambiente sem precisar estar conectado a nenhum fio. Porém, nessa aqui que vai conectada na bateria 12 volts, a gente tem um ganho importante na questão de bateria. Então, o ideal é sempre que se tem as duas e é o que eu tenho feito durante as minhas caçadas. Em jornadas mais longas, onde a gente percorre áreas maiores, a gente usa conectado ao carro para a gente ter aí uma questão de autonomia muito maior. Em determinados momentos, quando a gente tem que parar, a gente tem que descer a pé, então eu faço o uso da nossa Convoy L8 que eu falei aqui. Outra grande vantagem dessa lanterna é que o carregador é interno nela. A gente conecta um cabo C aqui e ela carrega na própria lanterna. Eu posso também aplicar aqui um powerbank, uma bateria externa, que ela vai funcionar também. Depois, então, de falar sobre essas lanternas de rastreio, eu vou falar um pouco sobre lanternas de tiro, que é a lanterna que a gente vai conectar a nossa arma de fogo. E aqui eu já adaptei um acessório importante, que são os ímãs. Esse ímã é o que vai manter essa lanterna conectada ao cano da arma, que vai me dar um foco de visão ideal para a minha visão de luneta. Então, também uma lanterna muito potente, com um foco um pouco mais fechado. Essa lanterna também serve para a gente, às vezes, desconectar da arma e fazer algum tipo de busca. É uma lanterna que também serve para isso. Então, por isso a questão do ímã. A gente não fica com essa lanterna acoplada à arma. A gente tem sempre a possibilidade de poder usar ela de qualquer outra forma necessária. E aqui, sim, a importância ainda maior de um botão de liga e desliga único. Porque, normalmente, a gente aproxima e esse botão aqui, no momento do tiro, vai trazer a questão de velocidade. O javali, principalmente, é um animal que vai aprendendo muito com relação à luz. E, hoje em dia, ele já assimila luz a perigo. Então, o atirador tem que ser o mais rápido possível para que a gente consiga, no momento que a gente liga, enquadrar o animal e já efetuar o disparo. Então, essa é uma lanterna excelente. Ela tem uma durabilidade excelente. E a gente consegue aqui trocar a pilha com muita facilidade, assim como a Convoy L8. Essa aqui é a L21B, que já utiliza outro tipo de bateria. Então, eu sempre tenho duas, três, quatro baterias dessas extras, junto à metralha de caça, para que eu consiga, então, substituir durante a caçada. Então, é uma lanterna bem prática, bem fácil e com foco muito bacana, com um alcance muito bacana, especialmente para tiro de fuzil. Pessoal, agora eu vou trazer algumas imagens desses equipamentos na prática para vocês verem, de fato, como eles funcionam. Como eu falei, um dos itens que eu mais pesquisei, um dos itens que eu mais gastei dinheiro, até ter um produto 100% aprovado, nos quais eu utilizo com sucesso durante as minhas caçadas. Então, esses três modelos eu considero como essenciais e, como eu falei, acho importante ter um kit com as três, porque cada uma tem uma função diferente. Não dá para ter um equipamento e achar que ele vai fazer tudo, não. Cada equipamento aqui tem uma função específica para cada momento da caça. E aí E aí E aí E agora considerações finais sobre esses produtos. Como eu falei, foram produtos que a gente vem pesquisando ao longo de anos e eu selecionei aqui características importantíssimas dentro desses equipamentos para a caça noturna. A primeira deles, o foco, né? Distância, né? Que esses equipamentos atingem, a questão de duração de bateria. Então, são várias características que a gente consegue avaliar para ter um produto de primeiríssima qualidade que vai atender às nossas demandas durante as caçadas. Então, estão aqui os três equipamentos utilizados por mim. Então, bora lá. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.